O que não vai porque não é de cara? Com certeza! Inemigo encontrado! Você é tão feio que faz a escola chorar. Não! Aceita o seu avanço interior, cara? Burn, baby, burn! Queimei meu inferno! Vem mais rindo! Vira a cabeça! Burn, baby, burn! Queimei meu inferno! Burn, baby, burn! Eu gosto da maçanhaque, fazer isso no show do Big One Dead! O que é isso? 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 O que é isso?